Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje vai ser do gameplay normal, tá? Não vai ser igual o vídeo de ontem não Ainda bem Mas eu tô aqui no TTS rapidão Algumas pessoas comentaram no vídeo de ontem Perguntam se esse personagem lindo e maravilhoso Ele sobe o alçapão do teto Vambora tirar essa dúvida agora Vou puxar uma personalizada aqui Enquanto isso já deixa seu like aí, se inscreve no canal se você for novo E não esquece de compartilhar com seus amiguinhos pra ajudar na divulgação, beleza? Só apertar S e já vamos iniciar Vambora ver se isso funciona, mano Deixa eu olhar em cima rapidão Isso aqui que a gente quer, meus queridos Esse é o alçapão E esse eu não vou nem mais Mano, tem uma área vermelha ali, tá vendo? Provavelmente ele pula, véi Porque já tem uma área ali de, tipo, bloqueada E aí o tempo não começou ainda Vambora ver aqui se ele sobe Ele não sobe! Não! Tá aí, quem tinha dúvidas? Tá aí, tirei sua dúvida, meu querido E ele não sobe Tem um bagunzinho vermelho aqui, ó Esse aqui ele sobe Ó Esse aqui ele sobe, mano Ah, que bosta! Ele não sobe, mano E é tão épico se ele subisse! E esse operador aqui, ele não atira com clone, tá? Tem gente aí comentando que eu acho que ela atira Não atira não, tô Ó Tô clicando, ela não atira não, tá bom? Com clone ela não atira Beleza, meus queridos A gente já testou Vimos aí que não é sucesso Então agora Vou puxar umas partidinhas normal aqui Vambora Brincar um pouquinho, não é mesmo? Manos, é o seguinte Não consegui achar partida lá no TTS E agora Eu vou jogar com essa galerinha aqui Que tá me chamando Me chamou na real, né? Pra gente poder jogar Blitz Meu Deus Sai correndo essa porra Soca Meu Deus Relax, relax Eu odeio esse operador, mano Mas eu amo também, velho O DENO tá funcionando Tu é cego O DENO tá funcionando O DENO tá funcionando O DENO do meu teclado Tá fora, tá fora, tá fora O DENO O DENO O DENO Tá sim, tá sim, tá sim Confio, confio, confio Aí, a minha esquerda, esquerda, esquerda Atrás do escudo Atrás do escudo Meu Deus Eu não sei, mano O cara até que toma Valeu É, segura o DENO, moleque O DENO O DENO É, segura o DENO Desse poder, rapaz Que na janela é, mano? Passa a carro Desgraçado Eita porra mano, o que que tá acontecendo aqui no jogo, tem um cara em cima. Eita porra. Ainda restam a gente. Errou, errou, errou. O pau quebrado, eita porra. Aí meu salva bem, está em cima, está em cima, está em cima. Come, come escuta vai. Puta, cura, ai, ai. Que que aconteceu véi? Caralho, estou ganhando caça terrorista em cima. Tá abrindo, hein, tá vendo, hein. Vai dar merda, vai dar TK, mas não pode dar, mano. TK não, mano. TK não. TK não, né. Não, isso é coisa de gente retardada. O Jus me chamou pro squad, caralho. É o quê? Peguei o Jag, hein. Não sei nem se tá com mira as armas, mano. Tá, o seu tá. Como cê sabe? Perto espaço. Perto espaço. Perto espaço, hein. Cê é fudido mesmo, hein, mano. Meu Deus do céu. Cê é fudido mesmo, hein, rapaz. Cara, que bicho burro, mano. Ai, eu vi o cara. Ah, Igor, você me matou, seu cuzão, mano. TK não, mano. TK não, mano. TK não. TK não, né. Não, isso é coisa de gente retardada. Porra. De propósito, vai se fuder, mano. Porra, de propósito, mano. Eu tô vendo aqui o cã aqui, mano. Não foi de propósito, cara. Olha lá, ó. Olha isso, mano. Que zé bu... Joga demais. Rebota os navegadores. Agora tu joga. Ah! Pobre ele da direita, mano. Pegou, amigo? Joga ou não joga? 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 Peguei um. Não. Filha da puta, tu me cegou, arrombado. Errei, errei. Fica porra. Fudeu, 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 fudeu. Ah lá, bêbado. Mano, o cara subiu em cima e matou, Igor. Você não viu, não? Já matei ele, pô. Calma aí. Olha o cara correndo aqui, ó. Ó. É incrível, mano. É eu parar de mirar o cara aparecer, velho. Armaru? Armaru, fi. A deusa da zoeira. A deusa da zoeira. O que que ela faz? Vai ver. O que é isso? Vai lá. Fica daqui, ó. Fica daqui, ó. Fica daqui, ó. Caralho, mano. Tá muito roubado isso aí, mano. Mas o que é isso? É que você não viu os novos operadores, Gilson. Mano, tinha um cara aqui em cima, mano. Hoje sim. Joga não joga, hein. Cara, o cara tá intocado dentro da salinha. Entocado dentro da salinha. A janela tá aberta. Gil, Gil, Gil. Seu real tá acionando. Vai lá, Gilson. Valeu em cima, Gilson. Valeu em cima. Eu não sei, não. Confia. Confia na calma. Valeu em cima onde você tava. Vai, sobe. Sobe, sobe, sobe. Sobe. Vai nessa salinha da direita. Vai reto. Ai. Valeu pela calma, hein. Dois mil anos depois. Só pra não que eu como quente. Mas que subi aí, tu foi muito ruim, mano. Vai, sobe. Meio chateado. Meio triste. Tocava punheta. Tive que enfiar o dedo no cu, né? Tava meio triste. Dá aquela coçadinha na próstata. Pra ver se o pau fica mais duro. Velhido pra caralho. Tava meio chateado. Deveu uma gaia. Tava preso. Tava preso. Tô obrigado por ficar ouvindo isso no lobby, meu irmão. Puta que eu pariu. Eu vou pegar na C4. Dois na C4, tio. Ah, foi só um. Vou lá de cima, vou te assistir. Assiste o mecha o ganho aqui, ó. Vamos lá, assiste. Tem um cara aí, cê já tá ouvindo, né? Esse é o mestre jogando. Assiste o meu jogar. Olha, tem dois aí na tua reta, mestre. Vai. Vai lá. Ele não vai vir daí, não, Gil? Pegando munição. Ah lá, na biriba é meu ovo, cara. Assiste o mestre jogando. Oito. A caveira, Gil, corre, Gil! A caveira, essa desgraça me persegue, Gil. Ah, tá chanca, tá chanca, Gil. Ah, tá chanca, tá chanca, Gil. Ah, tá chanca, tá chanca, Gil. Ah, cala a boca, cala a boca, pelo menos eu... Olha, olha meu cadê lá, olha quem tá aí primeiro. Chupa, caralho. Tá tirando a favela, mano. Morreu pro tá chanca, Gil. Olha que parada. Morreu, graça. Caralho, velho, como ser... Uh! Tá jogando nada. O que é que eu faço? Não sei. Tá jogando nada mesmo. Olha aí o cara ali, mano. Puta, pulo na porra. Vocês viram também no trabuco? O cara tá vir ali, mano? Uhul! Furei, 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 furei! 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 Putz, foi mal, mano. Derrumbei alguém. Meus queridos, estão aí. Muito obrigado por quem assistiu. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal se você for novo e deixar o like aí pra apoiar esses vídeos diários, ok? Diários não, né? De segunda a sexta. Quase diários. Às oito horas da noite. Enfim, segue no Instagram. Agora vou mandar um salve pro pessoal que manda o direct lá, beleza? Então um salve para o Gui Underline Greca. Para o Fabrício Fedalto. Seu nome é muito grande, mano. Assim é mais fácil. Para o Andrei Panzarini. Bruno Silva. E para o Micael. Enfim, mano. Esse foi o vídeo. Muito obrigado. Todo mundo que acompanhou. É nóis. Valeu. Falou. Tchau! Tchau! Tchau!